No quadro Campo Empreendedor, Sebrae Alagoas e Federação das Indústrias desenvolvem projeto na área de silvicultura. Campo Empreendedor. Oferecimento Sebrae Alagoas. Olá, eu me chamo Cristina Loureiro, trabalho no Sebrae, no setor de agronegócio, e hoje vou falar um pouquinho sobre a silvicultura. O Sebrae foi procurado há alguns anos atrás pela Federação da Indústria para trabalhar junto numa pesquisa clonal. Que já estava sendo desenvolvida e que iria mostrar quais são as melhores espécies de eucalipto para as condições edafoclimáticas do nosso estado. Interessado nessa pesquisa, o Sebrae entrou nessa atividade buscando informações e formando mão de obra para trabalhar essas consultorias. O eucalipto é uma cultura que tem um longo retorno financeiro. Então, normalmente, o produtor de eucalipto tem que esperar de 5 a 7 anos para ter algum retorno financeiro. Então, qual foi a nossa ideia? A gente poder atuar orientando esse produtor, mas também diversificando a sua produção. Aquele empreendedor interessado em trabalhar com floresta, atualmente a gente tem orientado a trabalhar floresta, consorciado com outras atividades. Isso se chama ILPF, integração, lavoura, pecuária e floresta. Atualmente, a gente tem um curso contínuo, capacitação continuada para profissionais, visando formar essa mão de obra que vai orientar esses empreendedores interessados em aderirem ao ILPF em nosso estado. A gente acredita que vai dar um retorno muito bom, tanto para os animais e a lavoura dessa propriedade, como para a própria floresta, que vai dar uma madeira de melhor qualidade devido ao espaçamento entre as filas de eucalipto. A pesquisa clonal que foi desenvolvida pela FIEA e que tem o apoio do SEBRAE é de suma importância para garantir um início correto. A gente precisa ter espécies de qualidade para garantir que vai ter uma produtividade alta. A Lagoa já tem se mostrado um potencial grande de produtividade de eucalipto comparado com o volume produzido pelo país. No país, em média, a gente tem uma produção de 41 metros cúbicos hectareano. Em Alagoas, essa média passa dos 50 metros cúbicos hectareano. Então, isso nos dá um respaldo para dizer para aquele empreendedor que tem interesse em investir em florestas, investir em eucalipto, que ele vai ter um retorno. Só é importante sempre ressaltar que esse retorno tem esse tempo até que ele possa ser concretizado, entre 5 e 7 anos, dependendo da utilidade da madeira. Além disso, o eucalipto tem uma diversidade de utilidades. Ele pode ser usado na construção civil, ele pode ser usado para energia, ele pode ser usado para papel e celulose, ele pode ser usado para óleos essenciais, para medicamentos, inclusive para tecido. Então, você que tem interesse em produzir eucalipto, florestas de eucalipto, ou esse sistema que a gente tem defendido, que é o que vai se adaptar à nossa realidade, que é a integração lavoura, pecuária e floresta, ou integração pecuária e floresta, pode nos procurar no 0800 570 0800, que teremos informações e orientações. Obrigada. Obrigada.